Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sal viria doce para os novos lábios Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho gostar tanto do seu all-star azul Estranho pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Pra onde é Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu O seu all-star azul combina com o meu preto De cano alto Se o homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato Estranho Estranho gostar tanto do seu all-star azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Aperto o doce que eu tenho